Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos tudo bem aqui, graças a Deus. Estamos aqui para mais um vídeo do Horta Quintal da Ju. Estou mostrando para vocês os nossos quiabos, nossos pés de quiabo. Passamos aí por alguns dias chuvoso e hoje o tempo abriu, nós estamos aqui dando uma olhada na horta, fazendo alguns acertos, fazendo algumas coisas para que a nossa horta continue produtiva. Mas antes pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do canal um curso. Curso Horta Orgânica, muito bom. Algumas pessoas têm gostado e eu recomendo a você lá dar uma olhadinha. Tá bom? Vai dar uma olhada que vocês vão gostar bastante. Pessoal, a Ju está em casa. O Gustavo está um pouquinho enjoadinho porque como o clima ficou mais frio um pouco, então aí ele ficou um pouquinho enjoadinho e está lá cuidando dele. E eu estou aqui na horta aqui hoje, o meu filho também ficou em casa, mas nós estamos aqui. E olha aí pessoal, o nosso quiabo, como que ele produziu, nós tínhamos plantado, aí tinha dado bastante mato em volta, nós limpamos o mato, fechamos um pouco a escova, fechamos mais a escova e você observa que o barro está molhado, está bem vermelho assim porque ele está molhado. Então não há necessidade de regar, o que há necessidade de fazer uma limpeza, tirar os matos ao redor, para que ele possa se desenvolver mais e ajuntar um pouco mais o barro para o pé, porque ele vai crescendo e a forma que ele vai crescendo, conforme o vento, ele pode quebrar. Então nós temos que ter todo esse cuidado para que uma horta possa produzir com eficiência, com sucesso. Não é isso pessoal, nós temos que ter esse cuidado, tirar os matos, de estar fazendo toda essa manutenção na horta, para que haja o resultado. Aqui ó, esses são os pepinos que nós plantamos, não sei se vocês lembram, está vendo aí, nossas mudinhas, já começaram a germinar e você pode observar que tem alguns matos em volta e nós temos que tirar esse mato, muito, porque os matos eles tiram a vitamina da terra, não deixando desenvolver o pepino, o que é que seja que você plantou. Aí ó, está vendo? Tudo isso aqui é pepino que nós plantamos e já está, olha, germinando, já está crescendo, já está ficando, né, bem bonitinho, está vendo aí? E aqui são os machiches, olha aí, que belezura, são os machiches que nós plantamos e estão bem pequenininhos, bem menores do que o pepino, porque o machiche ele leva um pouco mais para se desenvolver. Está vendo aí pessoal, olha, e como a terra, o barro, ele chove, ele fica bem mais, molhado por algum tempo, então não há necessidade de regar, então nós vamos só limpar, nós vamos só limpar, para que ele possa, algumas covas não, não, não germinou ainda, é normal, tá, isso é normal, mas as que germinou, você tem que ter todo o cuidado para ele desenvolver melhor ainda. E aí pessoal, nós estamos aqui hoje na limpeza, pessoal, por menor que seja o espaço da sua horta, a limpeza ela é fundamental, ela é necessária para o desenvolvimento da sua horta, é necessário você estar limpando, não é mais que depois que chove, depois que chove, sempre o mato ele cresce, né, um pouco mais, e você precisa estar tirando todo o mato desnecessário, que não é produtivo da sua horta, você precisa limpar a sua horta, a limpeza na nossa vida diária, ela é muito necessária, você observa que a limpeza em todas as áreas, ela é importante, não é verdade? A limpeza é algo fundamental, a palavra do Senhor diz que havia uma dráquima perdida, só foi encontrado depois que limpou, que varreu toda a casa. Então tem coisas que às vezes nós precisamos limpar, né, para receber algo novo de Deus, encontrar uma direção, nós precisamos limpar o ambiente, limpar a nossa vida espiritual, emocional, precisamos fazer uma lavagem, fazer uma limpeza, para que o Senhor possa operar na nossa vida. Então hoje é um vídeo bem simples, tá, mostrei para vocês lá como que já estava já germinando nossos pepinos, nossos machichis, está uma maravilha, tem muita coisinha já germinando, estão muito pequenininha ainda, já em próximos vídeos nós vamos estar mostrando para vocês. Se você gostou desse canal, desse vídeo, compartilhe aí conosco, se interage aí conosco, deixe seus comentários aí, nós estamos curtindo cada comentário, tentando responder o maior número de perguntas, tá bom? Você que tem às vezes o zap da Ju, puder falar direto com ela, fica melhor ainda, a Ju não te responde na hora, por devido a correria, por devido ao dia a dia, ainda mais com criança pequena, mas dentro da possibilidade, assim que possível, nós vamos lá e vamos respondendo para você de acordo com a sua necessidade. E é isso, faça isso diariamente, nós precisamos fazer isso diariamente na nossa vida. O Senhor havia dado uma ordem para Moisés, para Moisés orientar o povo que viesse limpar o altar, que viesse tirar as cinzas do altar, porque a lenha se queimava do dia para o outro, mas pela parte da manhã era necessário tirar todas as cinzas, para que o fogo permanecesse no altar. Isso é importantíssimo, porque se tiver cinza, o fogo tem dificuldade de se manter, então é preciso tirar as cinzas. O que são as cinzas? São acontecimentos passados, são coisas passadas, são ressentimentos, situações passadas. E Paulo vai deixar claro para a gente no livro de Felipenses, capítulo 3, dizendo, Olha, prossigo para o alvo, esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Às vezes, irmão, nós arrastamos coisas lá de 1900 e bolinha, situações que já passou, já teve até perdão, mas a gente tem sempre o hábito de ficar lembrando. E lembrando coisas passadas que não nos trazem nenhum benefício, não é bom lembrar. Deixe o passado no seu passado, traga só as boas experiências e aprende com as más experiências e vamos avante. Que o Senhor possa te dar essa graça. Está difícil, está complicado, comece a limpar a casa, comece a limpar o seu quintal, comece a dar uma olhada para a sua vida, comece a fazer uma limpeza, porque supostamente o Senhor está te chamando a atenção para alguma coisa. E isso é importante, viu? A limpeza é algo muito importante na nossa vida. E no nome de Jesus, que você venha a entender isso, esse propósito da organização. Deus é um Deus que trabalha na organização. E você vê, eu venho aqui, limpo, organizo, daqui a pouco a Ju vem, planta, colhe. Por quê? Porque nós estamos sempre mantendo, organizado, limpo. E minha esposa é bem enjoada com isso, eu também sou também. Nós gostamos da limpeza. E que o Senhor possa também estar falando com você, através desse vídeo, lhe chamando a atenção em alguma questão que você precisa rever. Que Deus te abençoe. Aquele abraço, viu? Nós estamos orando por vocês. Nós estamos orando na nossa igreja todos os dias de novembro. Nós estamos orando por todos deste canal. Que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor venha trazer salvação, libertação, cura. Que o Senhor venha trazer toda a provisão necessária para a sua vida, para a sua família. E no nome de Jesus. Fique na paz. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.